Quais as dimensões da minha sala virtual? Como eu já falei, essa média foi feita com base naqueles dados que nós tínhamos do Aprender 1 e dos nossos cursos de graduação à distância, e a média de uma sala é de 300 megabytes. Então, se eu ultrapassar esse limite, nós temos vários problemas. Primeiro, quando eu ultrapasso esse limite, significa que eu coloquei muito material na minha sala. Lembrando que todos os materiais que lá estão, o aluno tem que acessar de alguma forma. Se eu tenho materiais muito grandes, com uma dimensão muito grande, o aluno vai ter dificuldade. Por que ele tem dificuldade? Bom, se eu disponibilizei um vídeo no Moodle, qual é o problema dessa disponibilização? O Moodle, o Aprender, ele é um ambiente virtual. Ele é um ambiente que viabiliza a construção, a inserção, por exemplo, de salas de bate-papo, de ferramentas de fórum, de salas de entrega, de links, e faz a gestão disso. Ele me dá estatísticas de uso dos alunos, dos materiais que foram acessados, etc. Mas ele não é um servidor de vídeos. E, não sendo um servidor de vídeo, ele não tem estratégias inteligentes que estes servidores, que esses softwares têm, para entregar o vídeo para o meu usuário, para o meu aluno. Então, o Moodle, o Aprender, o que ele faz? Eu tenho um arquivo de 20 mega. Ele pega o arquivo de 20 mega e ele só entrega o pacotão para o aluno. Se em qualquer momento dessa entrega teve um problema de internet, ele volta, carrega tudo de novo. Se o aluno tem um link de internet ruim, ele vai ter mais dificuldade de receber esse pacotão. Quando eu disponibilizo em alguma ferramenta, por exemplo, de disponibilização de vídeos, essa ferramenta, ela tem mecanismos inteligentes porque ela foi construída para esse fim. Então, ela verifica, olha, que tipo de dispositivo esse usuário está usando? Ele está usando um celular, então, baixa um pouquinho a qualidade do vídeo. O link dele não é tão bom, baixa um pouquinho a qualidade do vídeo e entrega pedacinhos. Então, um pacotão se divide em pequenos pacotinhos. A pessoa que está recebendo, o nosso estudante, ele vê um pacotinho, enquanto isso, outros pacotinhos estão sendo baixados. Isso permite que ele veja mais rápido, que ele tenha efetivo acesso ao material. Então, por quê? Ah, o Moodle é ruim? Não, porque o Moodle não foi construído com este fim. Ele não é, o Aprender não é um servidor de vídeos. Então, ele não tem esses recursos de inteligência que a gente fala para entregar essas informações para o nosso usuário. Por isso que nós, reiteradas vezes, enviamos comunicações, enviamos solicitações ao longo do semestre passado, dizendo, professor, não coloque vídeo no Moodle, não disponibilize arquivos grandes no Moodle, porque isso gera um problema para o seu estudante que ele não vai conseguir acessar. E aí Moodle 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 Moodle